Em 2023, foi realizada a primeira formação continuada para o uso dos laboratórios educacionais de ciências da natureza e matemática. Foi uma ação pedagógica que atendeu, no primeiro momento, 61 escolas e 460 professores dos anos iniciais. O trabalho pedagógico foi planejado e executado pela empresa Astral Científica, acompanhado pela Secretaria Municipal de Educação, sob a coordenação da professora Janaína Nascimento e do professor Fernando Alexandre. Além disso, o trabalho também contou com o apoio do setor pedagógico, o qual esteve engajado e acompanhou as atividades em, ao menos, algumas das etapas formativas. Estavam presentes também a professora Jamília de Oliveira, a professora Vânia Assis, Alessandra Elchani, Thelma Lacerda, Andréa Castiglione, Marlida Marceno, Elisabeth Bastos, Maria Auxiliadora, Andréa Quintela e o professor Jean Santos. Os encontros foram realizados em dois formatos, no formato presencial e o não presencial. No primeiro momento, foram formadas duas turmas dos anos iniciais, com participação de 460 professores, sendo que a turma 1 recebia a formação no Centro Integrado de Educação, professor Joselito Falcão de Amorim, e a turma 2, na Escola Municipal, Thelso Ribeiro Dautro. As duas turmas dos anos finais, que eram os professores de Ciências e Matemática, estavam distribuídos na Escola Ascioli, Silva Araújo, e também na Escola Maria Antônia da Costa. No formato não presencial, foram dois encontros virtuais, distribuídos conforme a reserva de carga horária dos professores, o que ocorreu durante todo o momento da formação presencial e não presencial, e também no formato não presencial, o relato das atividades através do Classroom. A fundamentação teórico-metodológica do laboratório educacional e a realização das práticas e dos procedimentos de investigação científica e resolução de problemas, utilizando os equipamentos e insumos do laboratório, bem como a abordagem sobre o planejamento para as práticas de forma integrada, ocorreram no formato interdisciplinar, o que possibilitou um trabalho por projetos com a coleção Pensar e Praticar, Ciências na Prática e Matemática na Prática, desenvolvendo diferentes ações com os recursos metodológicos, subsidiando a instrumentalização aos docentes para proporcionar ou propiciar aos estudantes vivências e aprendizado com investigação científica e resolução de problemas, seguindo o currículo local. Legenda Adriana Zanotto